Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e olha só, a farra nos concursos públicos e inchaço do Estado começou, seja bem-vindo, faça o L. Bom, antes de tudo, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações, deixa um like no vídeo, assim você ajuda bastante o nosso trabalho aí. Então vamos lá comentar aqui a respeito do ocorrido. Então veja só, o governo do Sr. Inácio anunciou a abertura de novos concursos públicos para órgãos federais esse ano e de acordo com a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, haverá uma criação de 4.436 vagas para preencher os quadros de 20 ministérios. A novidade foi anunciada, isso ainda no dia 16. Esther disse que a autorização para novos concursos é a maior dos últimos anos e explicou também que o governo decidiu a quantidade de vagas com base em critérios como número de cargos ociosos, as aposentadorias projetadas para os próximos anos e a estrutura do órgão e o impacto na pressão de serviço à população. O número de vagas consta em edição no Diário Oficial da União e a expectativa é que o impacto do orçamento anual seja de 735 milhões de reais. Daí que está a lista da vaga, o Ministério da Agricultura, 440, Instituto Nacional de Meteorologia, 80 e assim sucessivamente. Nossa, agora, gente, essa daqui é uma das maiores mamadas do século na história das terras tupiniquins. Quando o pessoal falava assim, agora vai começar a mamata, agora que vai começar o negócio. Ah, então, pois bem, eu vejo que a gente vai começar a ver agora uma política cada vez mais assistencialista, né? A política de Robin Hood, tirando dos ricos para dar aos pobres. Não, o rico não vai ter que dar nada, não. Vai cobrar mais imposto, né? Daí vai ter que sair do bolso do rico. Só que a novidade é que essa galera toda que está entrando, ela não vai custar aí quase um bilhão de reais a mais para o governo. Porque o governo não tem dinheiro, se você não sabe. O governo usa o dinheiro que ele rouba aí dos pobres. Mas como assim o governo rouba dinheiro dos pobres? Não, ele cobra imposto dos ricos. Ele aumenta os impostos, o rico paga mais. Então, se eu sou uma pessoa rica, tá? Eu fabrico chinelo havaiana. E daí, eu tenho... Vou colocar dados hipotéticos aqui. Eu tenho aí... Hoje, eu pago 5 reais de imposto. Contando o que é o gás de funcionário, empresa e tudo mais, né? Conta geral, são 5 reais. E o meu custo para fabricar um chinelo são 10 reais. E eu vendo por 20. Daí, vamos supor que o governo fala assim, não, a gente precisa aumentar o imposto aí. E agora, você não vai pagar 5 de imposto, você vai pagar 10. Então, custo de produção, 5, mais 10 de imposto. Eu vou gastar 15. Daí, eu vou vender por 20, igual antes. Não, eu não... Nunca que eu vou fazer um negócio desse. Se eu sou empresário e eu tenho um custo a mais de 5 reais na produção, eu vou transferir esse dinheiro aí para quem vai comprar meu produto, que é o pobre. Não, obviamente. Daí, o pessoal que quer esse oba-oba aí, vai se lascar cada vez mais. Então, assim, o pobre, quando quer o imposto do rico, na verdade, ele quer o imposto dele mesmo. Porque o dinheiro, ele segue o caminho daquele que sabe, conhece as soluções da produtividade. Então, tanto é que... Eu já vi essa frase sendo dita e eu acredito muito nisso. Se a gente pegasse todo o dinheiro do mundo e distribuísse igualmente, a gente distribuísse por igual. A gente tem aí o tanto dinheiro dos multibilionários, as famílias mais ricas do mundo e tudo, distribuísse igualmente. O dinheiro ia voltar para as mesmas mãos. Por quê? O pobre, ele pega 10 mil reais, o que ele faz? Não, o cara que tem a mentalidade, ele pega 10 mil reais. Ele pensa assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar água, vou comprar um freezer e vou comprar gelo. E vou comprar também caixa de isopor, daí eu posso pegar essa água e sair para vender. Com um mês, dois meses, eu posso já contratar X pessoas ao valor tal. Eu vou ser o fornecedor da água, eu vou ser o fornecedor do isopor deles, material de trabalho e eles vão me passar uma porcentagem do lucro deles. Eles vão me pagando gradativamente. Com o tempo eu vou juntar bastante dinheiro, eu vou dar um jeito aí de ir atrás de uma fonte de água e ganhar em cima de royalties e tudo mais. Agora você dá 10 mil reais, na mão do pobre, ele vai lá e compra o iPhone. Acabou. Acabou aí, entendeu? Então, ainda se compra o iPhone, não, eu vou produzir conteúdo para a rede social. Olha só a diferença de mentalidade. Não, eu tenho um iPhone, eu consegui um iPhone, então eu vou começar a produzir agora conteúdo para a rede social. Eu vou publicar conteúdo sobre não sei o que, não sei o que, não sei o que, isso vai me rentabilizar, tatatatatatata. Ainda se não rentabilizar, eu posso selecionar um outro nicho, posso gravar um curso. E o cara dá o jeito da vida dele. Agora o pobre não. É fotinha na rede social só e tá tudo certo, entende? Então o dinheiro voltaria para as mesmas mãos. Então isso que a gente tá vendo aqui, nada mais é do que políticas assistencialistas e inchaço do governo. Se você for perguntar aí, senhor Inácio, o que você vai fazer para reduzir o tamanho do governo? Reduzir? Eu quero é aumentar, né? Então assim, é um dos grandes erros que a Venezuela cometeu. E eu não acredito que o Brasil vai virar uma Venezuela em 4 anos, não tem como. A riqueza do nosso país é muito forte para virar uma Venezuela em 4 anos. Mas quem sabe em 8, em 12, em 16 anos, aí eu já não sei te dizer não. Aí eu já não boto tanta fé assim nessa riqueza, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil. E até mais.